Muito bem, já de volta com o nosso plantão Alagoas e dá um abraço carinhoso na nossa querida amiga Patrícia Aves está por aqui com a gente e vamos falar do Alagoas da Sorte, eu vou te contar hein Patrícia, no Alagoas da Sorte é uma premiação melhor do que a outra, toda semana. Toda semana, a melhor premiação que está de Alagoas, vocês já sabem, é aqui no Alagoas da Sorte e esse domingo não está diferente não, tem tudo que o alagoano gosta, moto, carro e dinheiro, tudo num certificado só, vamos ver o VT, o Fernando Perón tem um recadinho aí. A premiação da Alagoas da Sorte vem mudando para melhor e quem ganha é você, essa semana tem a Toriol de Áries mais XRE 190 só no quarto prêmio e também 4 mil no primeiro, 5 mil no segundo, 6 mil no terceiro prêmio, além de 20 giros da Sorte, está esperando o que? Vai comprar o teu? Ao adquirir este certificado de contribuição, você ajuda a Pai Brasil e concorre a prêmio. Não deixe a Sorte levar o seu prêmio embora, adquira com nossos revendedores, em nosso site e também pelo aplicativo. Certificado de contribuição Alagoas da Sorte, custa pouco sonhar. É isso aí, chegou a hora de você ganhar carro, moto e dinheiro na Alagoas da Sorte. Para isso você tem que comprar o certificado que está aqui na minha mão. Comprou o certificado do Alagoas da Sorte, você ajuda a Pai Brasil e concorre a prêmios maravilhosos. Então já viu aqui, quarto prêmio, Toyota e Ares mais NXR 190 lá, carrão e moto para você. Compre com nossos revendedores por todos os estados de Alagoas, pelo site, pelo aplicativo, baixa aí, baixa aí no seu telefone. Me mostra a área de aposta que ficou mais legal. Olha aqui, olha aqui, a marcação de bola, Dani Ceará está ali dizendo que vai comprar o Alagoas da Sorte dela, vai para o centro da cidade agora, comprar o Alagoas da Sorte. Aqui, muito mais fácil para marcar, está vendo? E o regulamento, você me pergunta, está onde o regulamento, Lauro? Está no site alagoasdasorte.com.br. Eu peço para um dos nossos revendedores imprimir para você. Compre o seu Alagoas da Sorte, porque domingo eu quero te entregar um prêmio. Opa, bacana! Alagoas da Sorte, custa pouco sonhar! Boa sorte a todos! Obrigada, Lauro! Valeu, Patrícia, boa sorte para você! Embora, menino, que custa pouco sonhar! Olha, gente, novidades sobre o caso do bebê encontrado dentro de uma sacola de lixo no trapeste da barra aqui em Maceió. A mulher suspeita de ser a mãe da criança fez hoje exame de DNA. A vara da criança e da adolescente quer saber se ela é realmente a mãe biológica. A vara da criança e da adolescência. É isso que eles estão querendo saber lá. Vamos ver na tela. Aqui ao meu lado está a juíza da vara da criança e do adolescente, Fátima Pirauá, que vai trazer todos os detalhes do caso para a gente. Doutora, por que a mulher foi intimada? É, porque nós não temos ainda como comprovar a maternidade dessa criança. Essa criança, possivelmente, não nasceu em uma maternidade, porque se assim fosse ela teria uma declaração de nascido vivo, como a gente chama de DNV, e poderia diretamente no cartório fazer o registro. Como isso não existe, não há como a gente saber se essa criança é mesmo filha dessa pessoa, que se diz mãe da criança. Então, nós colhemos hoje o material para o exame de DNA, a saliva, no caso, da mãe, e a nossa equipe também já foi para a maternidade colher esse mesmo material da criança para que o exame seja remetido ao laboratório, para darmos o resultado, se essa mãe é realmente, se essa pessoa é realmente a mãe desse bebê. O resultado deve sair em quanto tempo? É, eu não posso precisar dessa data, porque o laboratório é que vai saber quanto tempo pode dar esse resultado. Mas, eu sempre peço uma prioridade, o laboratório da UFAL, presidido lá pelo doutor Luiz Antônio, e eu, com certeza, ele vai dar essa prioridade, e eu vou pedir isso, para que a gente possa logo efetuar o registro dessa criança, que até hoje está sem o registro de nascimento. Se comprovando a maternidade, quais as medidas protetivas que serão adotadas? Bom, aí se comprovada essa maternidade, haverá uma busca pela família extensa, já tem uma avó que veio pleitear a guarda aqui, embora não tenha ainda formalizado isso, com certeza a gente vai, nossa equipe vai fazer uma busca, se encontra alguém da família, essa avó terá um estudo de caso com relação a ela, para ver se ela tem condição de acolher e de cuidar dessa criança, se ela não tiver, outros parentes poderão pleitear essa guarda, e se tiverem condição, mas condição não, quando eu digo condição não é só, condição financeira, é uma condição psicológica, condição de garantir a essa criança um bom desenvolvimento, de que ela tenha todos os seus direitos preservados, todos os cuidados que uma criança merece e tem como direito. Então, faremos essa pesquisa, se não encontrarmos nenhum ente familiar dessa criança que tenha condição de cuidar dela, ela será colocada para adoção. E ela deve seguir também direto para adoção em caso de não comprovação da maternidade? Sim, porque se não for comprovada a maternidade, não tem como a gente saber quem é a família biológica, se nenhuma outra pessoa se apresentar como mãe, e, consequentemente, se você não sabe a origem da criança, não tem como fazer a busca por essa família natural, essa família biológica. E aí ela será colocada, sim, para adoção. Enquanto a isso, a gente tem muitos casais esperando crianças na fila de adoção, e eu aproveito também para falar sobre a possibilidade que qualquer mãe que não quer criar seu filho, ou que não pode criar seu filho, é de vir aqui na vara da infância para dizer isso, declarar isso, que não pode ou não quer criar, e entregar essa criança para adoção. Sem que essa criança sofra uma violação de direito dessa, que ela corra um risco desse, inclusive, de morte, porque a mãe talvez pensasse que se viesse aqui seria criminalizada, seria julgada, seria condenada. Absolutamente, é um direito da mãe entregar a criança quando ela não quer ou não pode criar. Abandonar é crime, tentar matar é crime, violar qualquer direito é crime, entregar para a adoção não é crime. Então, aqui, sim, ela deve fazer a coisa legal, e o seu filho estará garantido com pessoas capacitadas para criar e cuidar dessa criança para o resto da vida. Então, por favor, que as mães que não querem ou não podem criar seu filho, não façam isso. Não jogue a criança no lixo, não abandone, não negligencie, não maltrate. Traga essa criança, que ela será muito bem recebida por quase 200 casais que nós temos na fila do Sistema Nacional de Adoção, esperando uma criança para criar com todo carinho, com todo amor. Muito obrigado, doutora, pelos esclarecimentos. E, portanto, a juíza da vara da criança e do adolescente, Fátima Pirauá. A gente aguarda e vai acompanhar, continuar acompanhando os desdobramentos e na expectativa e pelos resultados da comprovação que vão comprovar ou não a maternidade da mãe do bebê. Volto com você aí no estúdio. Deus queira que seja encontrada, viu, essa comprovação. 13 horas, 14 minutos, vem, eu tenho mais uma dica para você. Presta bem atenção, gente. Aniversário farmácia permanente na nossa festa. Quem mais comemora é você. Corra para aproveitar nossos preços especiais de aniversário. Dá só uma olhada. Prouda Puffers, Pets, Omega, leve 4, pague 3. A unidade sai por R$ 33,90. Roupa íntima, plenitude, leve 24, pague 22, R$ 67,99. Pé de segunda por R$ 39,90. Desodorante Rexona Aerosol R$ 9,90. Protetor Sandal 30, 200 ml R$ 29,90. E olha só, quero te convidar para conhecer a mais nova filial da farmácia permanente aqui em Maceió. Fica lá no Poço da Bomba do Gonzaga, na Doutor Duval de Góis Monteiro, tabuleiro do Martins. É muito fácil. Endereço muito conhecido, hein? E está chegando a Corrida Permanente. É domingo, dia 20 de outubro. Farmácias Permanente, cuidando de você. Olha, uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas em um capotamento da BR-104 em Messias. De acordo com informações da PRF, o motorista de um carro teria perdido o controle do veículo e capotado várias vezes até sair da pista. As quatro vítimas receberam atendimento do SAMU e foram encaminhadas ao HGE. Apenas uma pessoa permanece internada em estado de saúde considerado estável. E uma última notícia, um acidente envolvendo um carro e uma carreta aconteceu agora há pouco próximo ao polo cloroquímico em Marechal Deodoro. Você vai acompanhando aí imagens ao vivo do acidente, hein? Uma pessoa morreu no local e outra foi levada para o Hospital Geral do Estado. Repito, essas imagens aí são ao vivo. Nossa equipe está lá no local. Informações completas desse acidente e outras notícias você acompanha hoje à noite a partir das 7h20 no nosso Jornal do Estado. E assim eu vou encerrando o meu Plantão Alagoas de hoje. Obrigado a todos pelo carinho, obrigado a todos pela audiência. A gente volta a se encontrar na próxima segunda-feira, viu? Espero que o seu fim de semana seja um fim de semana de muita paz, de muita tranquilidade, de muita felicidade, viu? Obrigado a você que nos acompanhou com a nossa live, nossa página oficial lá no Facebook, TV Ponta Verde SBT. Aproveita e compartilha também. Felicidade, tem que ter felicidade. Paz, felicidade no fim de semana. É o que eu desejo para todos vocês. Tá tudo 12 por 8.